Infelizmente, o número de casos de covid e, consequentemente, o número de mortes causadas por essa doença ainda tem aumentado muito no Brasil todo. Portanto, não é hora de descuidar. Um dos principais cuidados para evitar essa doença é o uso de máscaras. As principais máscaras disponíveis hoje são de três tipos. As caseiras, as cirúrgicas e as N95 ou PFF2. As máscaras de pano, como essa aqui, são máscaras que podem variar muito na sua confecção. Não existe um padrão dessas máscaras. Nem sempre elas ficam bem adaptadas ao rosto. Ou seja, às vezes o nariz fica para fora, ela não fica bem vedada em relação à proximidade com a pele, etc. As máscaras cirúrgicas, como essa aqui, que são máscaras consideradas um material de proteção individual, de uso hospitalar, ela fica mais bem adaptada ao rosto, pelo menos ela tem uma padronização, tem camadas de proteção. E muito importante é que as bordas da máscara fiquem bem adaptadas à pele do seu rosto. E as máscaras que exercem uma proteção mais intensiva, uma melhor proteção, são máscaras como essa aqui. São as máscaras do tipo PFF2 no Brasil. A gente tem, assim como nas cirúrgicas, uma peça metálica aqui que a gente pode apertar, ajustando aqui a vedação no rosto. E as bordas ficam muito bem ajustadas em relação ao rosto. Essa máscara, ela exerce uma proteção, inclusive, para aquelas partículas que são os aerossóis, que têm menos que 0,5 micra. Pelo menos em situações em que você está mais vulnerável, como por exemplo, em um ambiente fechado ou com um número maior de pessoas, sempre que possível, tentar usar as máscaras que exercem uma proteção mais eficaz, como as cirúrgicas e as N95 ou PFF2. Tá, jóia? Não aglomerar é cuidar de todos. Falta pouco, aguente firme.